Olá! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no QualFilme de hoje. Já sabe das estreias dessa semana nos grandes cinemas do país? Ainda não? Então não sai daqui. Confira todas elas, todas as estreias depois da vinheta do Chapisco. Chapisco, roda aí! Em um futuro fictício no Brasil, um governo autoritário decreta uma medida provisória em resposta a uma proposta de indenização para a população negra por conta do passado escravista. Determinando que os cidadãos negros devessem voltar imediatamente para a África. A iniciativa provoca reações no meio político e também na população. Entre os afetados pela súbita novidade estão a médica Capitu, seu marido advogado Antônio e o primo jornalista André, que em um apartamento discutem sobre as consequências sociais e raciais da medida. Confira essa história, que mostra Lázaro pela primeira vez na direção em Medida Provisória. Se você é louco por aqui, então fica ligado, porque toda semana um vídeo como esse está saindo do forno com as estreias nos cinemas. Então, se inscreve aqui no canal. Além disso, vai ajudar a gente aqui a crescer mais um pouquinho. Falta só um pouquinho para chegar nos 2000. Então, dá uma ajuda aqui para a gente. E não esquece do sininho, que ele vai te avisar quando o vídeo novo estiver saindo. O mundo mágico está em grande perigo, pois o poderoso mago das trevas, Gilead Grindwall, deseja tomar o controle. Para impedir que isso aconteça, o professor Alvo Dumbledore precisará de ajuda. E nessa verdadeira guerra dos mundos, ele vai contar com o magizoologista Nuitis Commander, à frente de uma intrépida e corajosa equipe. Juntos, eles encontrarão antigos e novos animais fantásticos em uma épica batalha contra a crescente religião de seguidores do malévolo Grindwall em Animais Fantásticos, os segredos de Dumbledore. Agora me conta, alguma dessas estreias vai te levar ao cinema? Conta para mim aqui e para todo mundo aqui da família do Qual Film de hoje. Aproveite, ó. Curta essas últimas estreias. Acho que uma delas pode te levar ao cinema. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.